Você já deve ter visto diversos anúncios de vários lançamentos imobiliários aqui no bairro Estreito, um dos bairros mais queridos de Florianópolis. Tenho algo novo para te apresentar e que não foi feito anúncio nenhum. O empreendimento atende a sua família da melhor forma possível. Próximo às principais escolas do bairro, a Praça Nossa Senhora de Fátima, Avenida Beira Mar Continental, a poucos minutos da ilha. Lançamento com fachada imponente, apartamentos de dois e três dormitórios, com um valor do metro quadrado muito interessante para investidores, ou até mesmo para moradia, valores de pré-venda. Venha conhecer, saiba mais!